E no marinho, são duas cores muito fáceis de combinar, fáceis pra gente usar com blusas lisas, né, com tons neutros, como eu falei aí, mas que combinam super dentro dessa nossa nova coleção. Então, se vocês olharem, o detalhe da blusa é exatamente da cor da bermuda, ó. Essa camisa, ela, essa t-shirt, ela é numa mara de algodão muito deliciosa, vem dentro da mesma família que eu apresentei ali pra vocês, dos vestidos, né, a gente tem outras peças na loja, tem uma batinha ali que eu vou montar com um short cru, um short side, mas eu achei que assim, ficou tão lindo, tá vendo? O negócio é tá arrumada, tá bem vestida, tá confortável. Aqui eu podia colocar um tênisinho branco, vamos lá, com a minha sandália marrom, que eu acho que fica bonito também, ela tem um saltinho conf e tal, mas, é, dá uma diferenciada, né, tira o look da mesmice, da singra acesa, coloca mais cor nele, deixa assim o que mais interessante, tá? Eu gosto bastante dessa ideia.